E aí pessoal, tudo certo? Então vamos fazer aquele vídeo que vocês já pediram umas quantas vezes para falar um pouquinho sobre o Palio, as minhas impressões, o que eu acho de trabalhar com ele nos aplicativos, se estou gostando, se não estou gostando, se é confortável, econômico e tudo, um pouquinho. Aí está ele por fora, não fiz nada desde que eu comprei, está absolutamente... Bom, não é absolutamente nada também, eu botei isso no filme, botei as calhas de chuva, como vocês podem ver aqui, para quando chove, ainda mais agora que a gente não pode usar o ar-condicionado e instalei os faroletes nele, que foram muito, muito, muito baratos, acho que para instalar o farolete não chegou a R$100 entre a peça e a instalação. O único detalhezinho dele aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, está sujo, não dê em bola que ele está sujo. É que o botão, eu não achei o botão original, o botão ficou aqui embaixo, presinho aqui, embaixo, perto dos pedais. O botão certo seria aqui, vem um botão aqui, mas tem que comprar toda essa moldura aqui, eu só achei essa moldura por R$300,00, com o botão, a moldura com o botão é muito cara, então não valeu a pena colocar. Vocês devem estar se perguntando também, o que é isso aqui, né? O que é isso aqui, Rovelo? O que é isso aí que tu botou no carro? Isso aqui é uma pecinha chamada chutebox, alguma coisa assim, não lembro o que é aqui, agora eu estou botando a chave aqui para mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui ele tira o atraso do acelerador eletrônico. O acelerador eletrônico, você sabe, grande parte dos carros tem o atraso, tá? E ele tem quatro níveis aqui, dá o total quase 40, quase 40 níveis, que tu deixa ele mais espertinho, vamos dizer assim. Tá? Isso aqui está desde que eu comprei o carro já, e o que acontece? Aqui está no nível 1, 7, tá? Depois tem o nível 2, o 3 e o 4, né? Que é o maior de todos. E aqui eu desligo ele, eu mantenho no 1, 7, que para mim está bom, porque senão o acelerador fica muito, muito, muito sensível, entendeu? E o carro, sim, fica mais espertinho para uma retomada, então, uma ultrapassada, essas coisas todas, o carro fica bem mais espertinho. Consumo de combustível aumenta? Sim, ó, se tu tiver o pé leve não aumenta, tá? Eu ando, eu não ando devagar, mas eu tenho o pé leve, cuido muito com a economia, essas coisas todas, então, para mim não mudou quase nada, não, tá? Da economia, apesar de que eu não andei muito com ele sem essa pecinha aqui. Mas pelo que eu tenho visto, a média dele tem sido boa e a mesma de quem anda com o pé leve também. Por dentro está meio bagunçado ali, coisa de propaganda política ali, você sabe, né? Aqui está a minha capa de proteção aqui, tá? E agora que eu já mostrei ele por fora para vocês, vamos virar a câmera, vamos botar a minha fuça aqui. E vamos aqui, a quilometragem que ele está atualmente, isso aqui, não, não está aqui, aqui. A quilometragem que ele está agora está com 80 mil, bem certinho, tá? Eu comprei ele com 62, acho que foi 62, então, eu já rodei aí 18 mil quilômetros com o carro, tá? Então, já dá para ter algumas impressões aí, deixa eu virar a câmera, botar a minha fuça aí, azar de vocês, vocês que aguentem. Só um pouquinho. Então, gente, por que eu escolhi o Palio em especial? Eu já falei para vocês em outros vídeos, tá? Agora eu vou fazer o vídeo especificamente dele, tá? Eu procurava um carro com três qualidades, assim, né? Que ele fosse barato primeiro, que eu não tivesse que desembolsar muita grana para comprar ele, tá? A FIPE dele, se eu não me engano, é 25,600. Eu comprei ele por 23, 23 mil foi o valor dele, né? Pagamento à vista, que eu tinha vendido o Gol e teve o problema com o Cobalt que foi roubado, você sabe e tudo mais. Então, eu comprei ele à vista, tá? Um carro que fosse econômico, então, barato e econômico, né? E manutenções baratas e simples. O que eu falo de manutenção barata e simples? É rápida, né? Que tu consegue resolver rapidinho, né? E o teu custo não é muito alto. Então, essa é a intenção. Porque você sabe que ficar com o carro parado para nós é perda de dinheiro, é perda de tempo, estresse e tudo mais. E as contas não param de chegar. Então, a gente não pode ficar com o carro parado muito tempo, tá? Essa é a realidade. Então, essas três coisas que eu pensei. E o Palio se encaixava perfeitamente nesses detalhes. Com mais um detalhezinho, que ele tem um espaço interno bom, tá? Das opções todas que eu costumo sempre procurar e que eu sempre falei de carros bons, eu sempre gostei muito do Classic, tá? Só que o Classic acaba que o espaço interno dele é muito baixo, né? Eu andei olhando alguns também, né? E o vidro fica muito perto do rosto. Então, aquilo é uma coisa que me incomoda um pouco do Classic. Apesar de eu gostar muito do carro, né? Acho que é um carro perfeito para isso. Acabei indo para a linha do Palio e Siena. Minha escolha era o Siena, mas os Sienas, né? Os que eu gostava, que eram todos eles na média de 2014 e 2015, eles tinham um preço mais alto. Ou, quando tinha um preço que se ajustava ao que ficava bom e confortável para mim, né? Acabava que o carro tinha muita quilometragem rodada. Estava com 120, 130, 150 quilômetros rodados. E eu procurava um carro ali até uns 70, 80 mil quilômetros, no máximo dos máximos, assim. Com um estado bem bom. E esse aqui foi o que eu encontrei, com um estado melhor. 62 mil quilômetros, bom estado geral. Não precisava trocar pneu, não precisava trocar nada. Fiz aquela manutenção geral, que a gente faz sempre que a gente pega um carro, né? Fiz a troca ali de correias e todos os filtros, inclusive filtro do combustível. Me saiu em torno de 600 reais para trocar tudo. Teve mais algum detalhezinho ali que eu não lembro agora o que foi que eu troquei também. Mas por isso que deu 600 reais. Então, não foi caro, né? Agora, recentemente, semana passada, eu acho que foi. Foi a semana passada, eu troquei o freio dele e cabo de vela e vela, né? O valor da pastilha de freio, 41 reais, gente. O valor das pastilhas de freio dianteira. De primeira linha, entendeu? Olha os cachorros batindo aqui. Então, o valor, muito tranquilo, muito barato. Lembrando que o do Gol pagava 75 reais, tá? De primeira linha também. Então, não é caro as peças dele. Vela e... Eu troquei freio, vela e cabo. Deu 280 reais, tá? Então, ficou bem tranquilo, bem legal. Uma coisa que eu não gostei dele foi que duas vezes... Porque eu tive aquele problema com ele, que vocês sabem, né? No corpo da borboleta, né? Que quebrou os dentes do corpo da borboleta. Que é uma coisa bem rara de acontecer, né? Possivelmente já tinha um rachado, alguma coisa. Quando quebrou, quebrou de vez. O carro não acelerava, não fazia nada, né? E eu mexi no corpo da borboleta. Tirei um, botei um emprestado. Depois comprei um outro barato. Comprei um usado por 300 reais. A média do preço era 800, 600, acho que era. Novo, comprei um usado por 250 ou 300. Acho que foi 300 reais que eu comprei um usado, né? Coloquei. E o carro ficou gastando um pouco mais. O que que acontece? Ele perde a regulagem do acelerador muito fácil. Ele tem uma regulagem eletrônica no acelerador. E ele perde muito fácil. Se tu desplugar do corpo da borboleta, já era. Então, quando vai... Quando tu entrega o carro aí pra alguém fazer limpeza de corpo de borboleta. Se desplugou, ele vai desregular o acelerador. Ele acaba gastando um pouquinho mais. E ele fica meio estranho. Às vezes, quando tu liga, ele dá uma afogadinha, assim. Por quê? Porque o corpo da borboleta, ele tá desregulado como tu pisa no acelerador. Então, tem que fazer essa regulagem nele todas as vezes que tu fizer a limpeza, né? Então, isso foi uma coisa que duas vezes eu tive que fazer. Por causa que eu tive que mexer naquilo ali. Então, foi o que eu tive de problema com ele. Fora do comum, assim. Fora do normal, quando a gente pega um carro. Só isso. Foi isso que eu fiz de manutenção até agora. Mais nada. A gente troca de óleo, filtro e tudo mais, tá? Uso óleo sintético nele. Combustível, gente. Combustível, tá? Fiz as médias dele com gasolina comum. Ele fica na média ali em mais ou menos 13 por litro, tá? Uma média mista ali. Um pouquinho de estrada. Muito mais dentro de cidade na tranqueira, né? Então, o nosso jeito normal de rodar nos aplicativos. Ele faz 13 por litro na gasolina comum. Na V-Power, que é a gasolina que eu costumo usar mais. Eu uso mais porque mantém o carro mais limpinho. Mantém o carro um pouquinho mais potente. Ele fica um pouquinho mais esperto ainda. E ele melhora a média, tá? Ele gira em torno de 14 por litro com a V-Power. No jeito que a gente roda normalmente. Vai pra estrada e outra coisa. Aí ele fica bem melhor, né? Na estrada ele gira na média de 17,5. Perto de 18 com o ar ligado, tá? Não andei muito na estrada com ele, mas consegui fazer as médias. As viagenzinhas curtas que eu fiz aí de 150 quilômetros. Vai e volta. Então, eu já enchi o tanque justamente pra fazer a média. E com o ar desligado ele girava na média de 19, 18,8. Então, uma média muito boa. Muito boa mesmo. Por quê? Por que eu vejo isso, né? Ele é um carro muito, muito, muito leve. Muito leve. Eu sinto essa diferença, né? Quando eu lembro do Cobalt e do Gol. Eles eram firmes mesmo no chão, né? Eu não sinto essa firmeza nele. Tá? Uma vantagem, né? Tem ABS, tem airbag, é completo e tudo mais. Mas, tipo assim, eu não sinto essa firmeza nele da estrada que nem tu sente com os outros carros, né? Eu sinto ele muito levezinho na estrada. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho dele. Mas, no geral, a gente roda muito pouco na estrada, dentro da cidade. O que importa é a economia, né? É o que a gente precisa. Etanol, eu sei que vocês vão perguntar a média. Mas, aqui pra nós, não tem como abastecer o etanol. O etanol é muito caro. A maioria dos postos não tem, não compensa. A média do etanol aqui é R$4,00. Então, não tem como andar no etanol aqui. Ninguém anda no etanol. Parte sul, assim, do Brasil, né? Principalmente aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Acho que no Paraná, eu não sei se já tem etanol com valor bom. Mas, aqui pra nós, é muito caro etanol. Não compensa a gente usar. Então, por isso que eu não tenho essa média dele, tá? De conforto, gente. Os bancos deles são bons. Não são ruins, tá? É um banco bem confortável. Muito melhor que os bancos do Gol e Voyage, principalmente. Que é os bancos que estão sentados no chão. E todos eles, é péssimo. Sempre. Então, adorava o Gol, mas odiava o banco dele. Tanto que eu tinha o banco do Citroën C4 no Gol. Não sei se vocês lembram, né? Eu tinha trocado aquele banco. Andei por muito tempo com aquele banco. Com aquele banco trocado. Um banco diferente, adaptado no Gol. Porque é muito desconfortável, realmente, os bancos da Volkswagen. Tirando, tirando, Fox, Space, Fox e Polo. Aí já tem os bancos muito melhores, né? A partir daí, são os bancos melhores. Mas o do Gol, do Voyage especial, não tem jeito. São sempre bancos horríveis, muito desconfortáveis, tá? O Palio não tem esse problema. Ele tem um espaço interno bom, tá? Não me incomoda nada. O espaço interno dele é legal. Porém, é muita simplicidade, assim, né? O rádio dele é original. Mas, tipo, a entrada do USB é dentro do porta-luva. Isso vem com ele original. A maioria deles não vem. Esse aqui é uma seriezinha que vem com isso. Vem com vidro degradê na frente. Vem com as sainhas embaixo e limpador de espaçador traseiro. Grande parte deles não tem. Ah, e vem com roda 14 também. Procurava um carro com roda 13. Mas apareceu esse aqui, com preço bom, tal, tal. Ficou esse aqui mesmo. E esse aqui que vai ser. E não tenho muito o que reclamar dele, tá? Quanto a isso também. Uma coisa que me incomoda muito, 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 ruído interno. Ruído interno. Essas, essas, esses painel. Isso aqui, ó. Faz barulhinho, assim, sabe? De vez em quando tem uns barulhinhos que eu não consigo achar o que é. Alguma coisa treme aqui. Parece que essa coisinha do airbag às vezes treme, né? Então, o que me incomoda nele realmente é o ruído interno, tá? Ruído interno que é, olha, batidinha de... A maioria dos carros hoje em dia são feitos tudo de plástico, né? E ele é um carro totalmente de plástico interna, porta, tudo. Então, essas coisas que são o que incomoda bastante. Eu tive um problema no teto dele, tá? Que ele tem umas travessas no teto, né? Que é o que segura também o forro. E eu tive que arrancar isso aí, né? O meu mecânico arrancou, tirou tudo fora. E o que que aconteceu? Ele disse que tava com... Com... As soldinhas tinham soltados ali. Então, ficava batendo alguma coisa no teto frequentemente, assim... Eu enlouquecia aquilo ali enquanto não arrumei. Então, aquilo ali a gente achou com 15 dias que eu tava com o carro. Desmanchou o teto, tirou tudo fora. Resoldou tudo de novo. Botou cola, silicone e parou esse barulho. Mas segue esses barulhinhos. Então, de defeito real do carro, são barulhinhos internos. Isso é o que incomoda mais. Vidro que treme, essas coisas todas, né? Tem como ajustar? Acho que até tem como ajustar. Mas tem que desmanchar um monte de coisa. Vai saber se vai montar depois. Tem que ter tempo e tudo mais. E tem que achar quem faça, né? Porque esse trabalho de ruído interno é uma coisa mais chata, entendeu? Então, gente... No geral, eu avaliaria o carro com nota, assim, ó... Pra nós, uso de aplicativo. Uso de aplicativo, uso nosso. Não o dia a dia, pra casa, pra viagem e tudo mais. Eu avalaria o carro com nota 8. Fácil, 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 entendeu? Entre o... É o que eu digo. Tu perde em conforto, né? Que tu ganha em outros carros. Mas tu ganha em economia. E esse carro aqui não tive a necessidade de colocar o GNV, tá? Porque ele tá girando 14 por litro. Se botar o GNV, vai girar ali em torno de 16. Quem sabe um pouco mais. Só que tem aquele estresse. O GNV tem mais regulagem. O GNV tem que fazer... Tem que fazer... Tem que... Mais trocas de cabo e vela. Pra te ver com 80 mil quilômetros. Eu troquei agora. Cabo e vela dele. Então, desgasta mais rápido também. Tem também a vistoria pra fazer todo ano. Na vistoria é um saco. Você sabe que eles olham tudo. Né? Alguma coisinha que às vezes nem precisa trocar na suspensão. Aparece e eles fazem tu trocar. É freio. Um monte de coisa que tu não tem que levar lá justinho. Pra eles pegarem e passarem no Inmetro. Então, isso incomoda um pouco. Bastante, assim. Eu, que muitos anos, tive carro só com GNV. Isso era uma coisa que me incomodava. Toda vez tinha que fazer esses trâmites todos. Mas o gasto, né? Além de tudo, tem o gasto. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Que vocês estavam me perguntando fazia tempo. E quem quiser comprar Palio, Siena, eu aconselho bastante. São carros bem bons, assim. Para o dia a dia nos aplicativos, tá? Outra coisa. Ele não muda tanto a média dele com ar ligado, tá? Eu já anotei isso. A média dele não muda tanto com ar ligado. Por quê? Eu estava conversando até com um mecânico lá. O Carmelo. São dois que me atendem. O Carmelo e o Cris. O Carmelo agora é candidato a vereador aqui em Canoas, né? Então, o que que acontece? Eu conversei com ele. Ele disse que o compressor de ar da Fiat, que a Fiat tem usado, são compressores muito pequenos. Então, não forçam tanto o motor. Acaba que o carro não fica tão gastão como alguns outros modelos. Então, por isso que ele consegue manter uma economia bem boa. Tá? E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative a bosta do sino. Eu estou tomando um suador dentro do carro aqui. Tá? Fechado, trancado. Então, finalizando o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom, gente? Um abraço e fui.